Música Senhoras e senhores, sejam bem vindos a um novo vídeo Mais uma partidinha épica Chines, um jogo que eu estou recente Vamos ver como vai ser Será que caiu outro mapa? Eu não Escolha um personagem para entrar na partida Obrigado Para ver mais detalhes sobre o personagem selecionado Lembre-se que você estará em time com mais três jogadores Eu sou o que eu estou escolhendo É a hora do Natal O objetivo do jogo é levar a bomba três vezes até a base do oponente Vamos ver como é este carro Ixi, chupa aí aqui, deu uma Ixi, fiz errado Ah não Tem que ter segurado o espaço Segura aí Vai rápido hein O controle vai ser bem mais confortável Jogando aqui no declar de mouse Vai, 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 vai Ai, fi Vai, 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 vai Vai, vai, vai Foi assassinato Quadricídio Quadricídio Segure o botão do mouse para acelerar Movimente o mouse para dirigir Nossa, cara Na cara do gol Esqueci de marcar Puts É louco Eu não acredito que eu fiz isso não Ah O time que entregar a bomba três vezes Ganha a partida Essa pode ser a última rodada Que filha da mãe Essa É, só dei uma zoadinha Bom, mas é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa o like, se inscreva no canal Vamos ver Várias vezes Obrigado, valeu